Flamengo e Parnaíba abriram as semifinais do Campeonato Piauiense. O Tubarão entrou em campo primeiro. Mas quem tinha a vantagem do empate caso o jogo fosse para a prorrogação era o Flamengo. Do lado de fora, o presidente rubro-negro, Thiago Vasconcelos, tentava entender a ausência da torcida. E mesmo sem ter o apoio da torcida nas arquibancadas, o Flamengo foi para o ataque, dando trabalho ao goleiro Alex. Só que o Parnaíba precisou de apenas 23 minutos para abrir o placar. Depois da falta em cima do atacante Daniel, Dunga bate falta com precisão, fazendo uma zero. Mas o Flamengo não deu espaço e três minutos depois, o zagueiro Miltão usa a cabeça para deixar tudo igual. O zagueiro corre para o abraço junto à torcida, que abre uma verdadeira bandeira gigante. E assim o primeiro tempo terminou de forma equilibrada e com o placar de 1 a 1. E com o segundo tempo, o Parnaíba volta com sede de gol. E aos 15 minutos, Gilmar Bahia coloca o Parnaíba na frente. Perdendo o jogo, o Flamengo foi para o ataque em busca do gol de empate. E também da prorrogação. O gol do empate não veio e nem a prorrogação. Flamengo é eliminado, perde por 2 a 1 para a equipe do Parnaíba. Gilmar Bahia fala dessa vitória. Agradecer a Deus por essa oportunidade que me deu. Eu estou gripado, eu passei a noite mal. Mas pedi força a Deus e Deus hoje me deu a felicidade de mais uma vez fazer um título para essa equipe parnaibana, que nos ajudou muito. Jogo de superação ou jogo porque você realmente tem a confiança? Jogo de superação e também a confiança do treinador que tem com nós também, todos os jogadores. Para Gilmar Bahia, o Parnaíba superou dentro de campo. Ele estava gripado, fez o gol que deu a vitória e a classificação para o Parnaíba disputar o título do primeiro turno. Do lado do Flamengo, o técnico Cícero Monteiro explica e diz que o extracampo atrapalhou o rendimento do Flamengo. Por isso que a equipe rubro-negra está fora do primeiro turno do campeonato piauiense. Os jogadores do Flamengo são guerreiros, são todos guerreiros pelos problemas que a gente tem passado no dia a dia. Chegamos atrasados no jogo, falta de comunicação e tem muita coisa. No último jogo do Parnaíba mesmo, eu fui para o jogo do Parnaíba com um atleta da base que eu não sabia nem o nome do jogador. Na hora de colocar o jogador, a torcida não sabe disso. Fica cobrando, cobra com todo o direito, porque paga ingresso, mas é muito problema. Mas a gente tenta contornar da melhor maneira possível. Agora é esperar, botar a cabeça no lugar. Os jogadores estão chegando aí, são jogadores que têm um vasto currículo bom aí para ajudar o Flamengo. E vamos esperar durante a semana o que vai acontecer. Tchau, tchau.